É louco pensar que o melhor humor que a gente tem hoje em dia está na internet. É muito louco pensar isso. Que é o lugar... A gente criticando um pouco aqui como as coisas estão, mas é o lugar mais democrático hoje em dia. É a internet. É uma loucura isso. Ou seja, é gente fazendo humor dentro de casa. Não é uma grande... Produção, com roteiro. E não precisava isso. E eu acho que pode se adaptar também. Eu acho que nós temos criatividade para poder fazer humor sem... Aí depende do estilo também. Sem você ofender tanto. As pessoas se sentem tão ofendidas. Não faz piada disso, disso. Você pode também... Muita gente fala que seu pai seria cancelado hoje. Não seria cancelado porque ele ia se adaptar. Como ele se adaptou quando ele começou. Eu falo isso sempre aqui. Quando ele começou nos anos 50, no teatro. E não podia falar palavrão de jeito nenhum. Era um tabu absurdo. Não falava. Não falava palavrão. Simples. Daqui a pouco veio a liberdade. No ano 70, Beatles, o de estoque, a pílula, movimento hippie, aquela coisa toda. Começou a liberar o palavrão. Aí veio a Gil do Ribeiro, com a Rogéria. Era falando uma putaria. Ele teve que botar. Ele falou. Eu me lembro que ele falava. Tive que botar a palavrão no meu show porque era o que o público queria. Então você vai adaptando. Você sente que a importância do Chico Anísio hoje em dia foi diminuída ou não? Não, acho que a importância não. Acho que ele, principalmente dentro do ramo, ele é uma referência muito grande. Sim, mas de modo geral para as pessoas. Porque as pessoas esquecem. A gente não tem memória aqui. Não tem gente de 20 anos que não sabe quem é Chico Anísio. Isso é um absurdo. Sim, total. É um absurdo. É porque às vezes eu vejo isso. As pessoas começam a... Quando tem essa crítica muito grande, acho que principalmente os sapalhões. Acho que foi o principal alvo do criticamento correto. Porque tinha coisa com o Mussum, de racismo. E aí tinha xenofobia com o Renato. Ah, porque você é orelhudo e tal. Você é cabeça chata. É isso. Eu acho uma coisa também muito maluca, cara. Localizarem no tempo uma coisa e apontar. Aquilo estava errado. Certo que a gente faz hoje, sabe? E em vez de referenciar. Pô, aquilo serviu muito bem para aquela época. Aquilo é genial para aquela época. Acabou aí. Não precisa... É, mas se fosse... Cara, já tá bom. Vamos aí. Vamos continuar seguindo. Mas vamos enaltecer nossos heróis, né? E o humor é muito mutante. Isso aí não tem jeito. O humor é datado, né? Ele tem que atender ao que é na atualidade. Então, naquela época, se fazia assim. E não deixa de ser genial, não deixa de ser... Sim, total, total, total. Só que era outra época. Mas é uma covardia, né? Eu acho uma covardia. Uma covardia porque ele tá morto, ele não pode se defender. Ele não pode mudar, ele não pode mostrar uma possível reinvenção, né? Então, acho que é covarde. Acho que é um ataque meio covarde quando fazem isso. É porque a gente tá usando ele aqui, porque é o caso. Mas acho que, de modo geral, né? Colocam o passado... E o Brasil é ótimo em fazer isso, né? Que ainda acho que tem uma segunda camada, que é o politicamente correto. Mas o Brasil é isso. Ele sufoca os heróis mesmo, né? Ele não deixa... Você começa a fazer muito barulho e as pessoas... O que é esse cara aí? Isso é uma loucura. E o problema é da memória também. Não se preserva a memória. É, total, total. Não se tem esse cuidado. Você vai num museu de TV e rádio dos Estados Unidos, tem Europa, Inglaterra, tem tudo. Tudo. Aqui não. Aqui não tem nada. Você quer humor no rádio? Aqui você não tem nada. É. Você não tem nada. Você não tem nada. As emissoras apagavam as fitas e gravavam em cima pra economizar. Como é que vocês fazem um negócio desse, cara? Até o incêndio da Record lá. É, mas isso aí foi uma fatalidade. A Globo teve dois, né? Não, foi. Mas eu digo assim, engraçado como é um lugar onde tem tudo também. Isso não tem... Não tem backup, né? Não blinda o negócio, sabe? Tipo, cara, estamos falando isso só da televisão aqui. É. Só tem em um lugar? Só tem... Tá tudo em um lugar só? Não, e nessa época podia se fazer cópia. Você podia ter uma cópia e ter um backup. Você podia ter... Vamos guardar isso aqui em outro lugar. Exatamente, exatamente. A chance de incendiar os dois é menor, né? É, então. Porque daí a gente não tem pela fatalidade, a gente não tem pelo cinismo, a gente não tem por vários motivos. Isso é um grande problema. É isso, é isso. É triste, né? Total, total. É triste. Mas enfim. Mas falando desse humor assim mais transgressor, você fez o CQC que foi uma revolução também, né? Acho que foi uma... Veio com um estilo de humor bem diferente e bem ácido, assim, bem... Que não era uma coisa que se tinha feito até então. É. Como é que foi? Como é que foi a experiência? Então, eu acho que o CQC, eu não consegui ver nenhum outro, sei lá, outro programa que tenha feito isso. Acho que foi a última leva de humoristas na televisão. A última leva de amostragem de humoristas e que mudou, que todo mundo conhecia, assim. Depois, acho que a coisa começou a... É isso, né? O humor começou a perder a força na televisão e a coisa ficou muito estranha, assim, né? Acho que quando você fala CQC é uma coisa que todo mundo lembra de alguma forma, assim, né? O pânico foi imediatamente antes da gente. É, mas o Márcio é um pouco mais nesse estilo, né? Esse humor mais jornalístico, mais real, porque tinha os programas da Globo, por exemplo. Tinha o Zorra, que independente do estilo de humor, se gostava ou não, era uma... Pegava uma fatia importante do humor. Aí tinha os programas do Márcio, né? Não, mas digo de lançar novos humoristas. Ah, sim, sim. De mostrar, olha aqui, uma galera nova, entendeu? E acho que com um estilo diferente. Isso, é. Porque o Zorra lançou muito. O Zorra Total, o caretão, o Zorra tradicional, lançou muita gente. Rodrigo Santana. Mas lá atrás, tipo, antes da gente até, né? Antes do CQC. Não, mas até depois. Acho que depois que acabou o CQC, ainda tinha, ainda continuou. É, porque veio o novo Zorra e... É, mas o mesmo no Zorra Total, depois que acabou o CQC, continuou lançando o Rodrigo Fagundi, o Rodrigo Santana, com a Thalita, a Catiúcia e tal. Ah, pra mim era meio contemporâneo. É, mas dentro é porque era um humor bem tradicional. E depois teve o Zorra Novo, que aí tinha o Tá No Ar também, que era um programa muito bom. E um programa de qualidade, de humor e tal. Não, não. Quanto a programa, mas eu digo de lançamento de, sabe, de ter uma coisa assim, onde a gente fazer a show lotava, sabe essa coisa? Sei, sei. As pessoas irem atrás e virar meio que um hype, assim, né? Não, foi, foi muito forte. E o que é engraçado, porque assim, nem ia tão bem no Ibope, assim. Dava uns oito, sete pontos. Era na Band, né? Era na Band, é. É, porque também, cara... Mas acho que engajava, acho que essa palavra foi a primeira vez que eu ouvi, do engajamento, porque as pessoas queriam saber tudo sobre a gente, assim. Ficavam, acontecia o programa na segunda-feira, na terça já estavam ligando pra gente, pra gente dar maté, dar entrevista, dar, foi muito louco, assim. É nesse sentido que eu quero dizer. Não que, não tô falando, ah, não, nós temos o guardado, não é isso. O que eu quero dizer é muito mais de uma... Que loucura o CQC, que foi um programa que começou em 2008, ter sido mais ou menos o último de lançar uma galera nova, sabe? Faz muito tempo isso. Isso já deveria ter sido diluído, entende? É isso que eu quero dizer. Entendo. Mas, puta, foi muito... Eu acho interessante, eu sempre falo isso, acho interessante o CQC ter sido um programa tão foda e ser argentino. É engraçado. Ou seja... E qual era a sigla? A sigla era meio forçada, né? Por que CQC? Custe o que custar. E lá também era assim? Caiga quem caiga. Aham. Então, é... É porque tem o custe o que custar aqui, tem essa frase, né? É, tem, tem. E não, e tem a ver, né? É, tem. Tipo, vamos arriscar, vamos lá, vamos... É, tinha muito, era. E era isso. E era bem arriscado. Era isso, a gente tinha que voltar com a matéria. Mas, é... O que eu quero dizer com isso dos argentinos é que o Brasil não foi capaz de fazer um programa como o CQC, sabe? Tinha o... 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 Meu Deus do céu. É, o Pânico tinha um pouquinho essa pegada, essa coisa bem escrotona. Não, mas eu com política, eu esqueci completamente o meu... O Cacete do Planeta, caramba. Ah, sim, sim. É que eu acho que o Cacete do Planeta ainda tinha essa coisa de fazer sketch, era mais suave, vamos dizer assim. Tem a parte política que eu acho que era bem importante, mas era mais tranquilo. O CQC era porrada, assim, sabe? É, o CQC era forte. E o argentino é muito assim. O argentino é um público, um povo muito politizado, né? É. E a gente meio que não, assim. Mas eu acho que o CQC deu uma leve mudada nisso, porque as pessoas começaram a se interessar em quem era Aécio Neves, quem era, sei lá, Sarney, quem era Collor. As pessoas começaram a, de modo geral, garotado, eu digo, né? Que o nosso público era muito garotado, assim. E falaram, mas quem é esse cara? Quem é Suplicy, né? Então, eu acho que foi bem legal, assim. Bem bacana. Cara, teve uma matéria, assim, não sei se foi você que fez, que eu achei muito inteligente, o cara da TV com GPS. Ah, sim, muito boa. Só foi o Danilo e o Danilo que fizeram? Cara, aquilo foi muito bom. Você que está no Gênero aqui, que você não lembra, pegaram uma TV, colocaram um GPS que ele seria acionado toda vez que ligasse, sortearam uma cidade no interior de São Paulo, procuraram um prefeito e falaram, nós vamos dar essa TV de presente, mas tem que ser para uma instituição, tem que ser para uma escola, para um hospital. Não, claro. E aí pegaram a TV, logicamente, levaram para a casa de algum funcionário. Toda vez que acendia a TV, mostrava que o GPS não estava no lugar combinado, né? E tinha um alarme também. Tinha um alarme. Foram lá para a casa da pessoa, né? Para a porta da casa da pessoa. Não, foi demais. Tem umas matérias emblemáticas, assim. Tem essa, tem... Tem uma de pedofilia que a gente fez também, de atrás de uns caras que tiveram... Algumas matérias ficaram emblemáticas, assim. Muito, muito legal.